Claro que a gente tem sempre que lembrar que um bicho como esse precisa de um local adequado pra viver, né? Não é que você vai deixar ele assim, solto em casa. Aqui no caso tá solto pra gente poder mostrar pra vocês, mas na sua casa ele tem o viveiro dele. Como chama o ambiente que ele mora? A gente chama de terrário ou recinto. Então ele precisa de um local específico pra poder viver bem, né? Pois é. Então, muita gente me pergunta isso. Ué, mas a sua cobra não come os ratos? Como é que é? Não, ela não fica solta pela casa, até porque senão corre o grande risco dela se perder ou de algum outro animal atacá-la. A cobra, apesar de ter toda essa fama, ainda mais essa que é um animal sem veneno e pequeno ainda, ela é um animal muito sensível, então ela pode ser vitimada por um cachorro, por um rato, por um gato. Portanto, a gente tem que ter cada animal no seu recinto. Tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho, é. Por favor, tá? Então antes de pensar num pet como esse, pense em tudo. Pense em tudo, no pacote completo. Mais importante do que a gente querer, a gente tem que lembrar que é um bichinho, né? É uma vida e a gente tem que tratar bem, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Então, se em algum momento... A gente se manda em apartamento, né, Dani? É bom falar isso, né? Em algum momento você acha que a sua casa não tá preparada pra receber esse bicho? A cobra tá vindo em cima de mim, ó. Tem que ir tranquilo aí, na sua... Será que ela se identificou com... Mas sabem que esse é um pet muito recomendado pra apartamento, porque não faz barulho. Porque é a cobra? É, não faz barulho. Nenhum vizinho sabe que vai reclamar, ao contrário desse aqui, por exemplo. Se você botar isso aqui dentro do carro ou no apartamento, a pessoa entrar, ela vai embora. Olha, mas hoje em dia é um pet muito popular.